Pô, bicho, o Mazin O Mazin é o seguinte A história do Mazin é cabulosa Porque o Mazin dançava na light dance E o Dourado era Do grupo da light dance O Mazin era um cara muito problemático Ah, é? O Mazin era o maloqueiro da quebrada É mesmo? Era, oxe, você vê O velhinho hoje aí, mó sangue bom Mas era o maloqueiro da quebrada Tipo assim, voltando No começo, quando eu cheguei no Planaltina Que os caras que estavam dançando na rua Era na rua da 4x4 Então os caras dançando era da light dance Que era o Neguinho Gilmar O Duda, o Mazin O Robertinho O Soneca O Dourado Neguinho Gilmar, sacou? E os caras, era os caras cabulosos, mano Da quebrada Tipo assim, tinha uns que dançavam E outros que eram maloqueiros mesmo Mas era um deles Tipo assim, minha quebrada era 5 Pra você subir pra ir por funções, mano Tinha que passar pela 4 E pela 3 Ninguém passava pela 4 Os caras pela 4 Pela 20 ali Pela 20 ou 40 Os caras rodeavam pelo outro lado E eu era abusado E eu passava lá no meio Mas só que, pô, era doido pra colar com os caras também, né, mano Por causa da dança E o Mazin é aquele cara que tomava bonete de todo mundo, mano Era o maluqueiro da quebrada de todo mundo Aí, pô, o único que passava lá que ele não mexia era eu Porque o Neguinho Gilmar, que era o parceirão dele Falava, não, moleque aí dança também Passava um pano Chegava lá Me deu um dólar Eu quero um dólar Eu quero um dólar Passou aqui, já era É, pô, e tipo assim E o Mazin, velho É um cara muito pelo jeito, pá Aí o tempo foi passando, né, velho E a gente começou a colar na casa dele, pá Entendeu? Ele casado com a Bi, pá E nasceu o filho dele, o Eric Moleque massa também E, pô, a gente começou a colar É, pra dançar, pra tomar um, trocar ideia E sai, aí a gente teve a A ideia de chamar o Mazin pra fechar um show pra gente, né, cara A gente passava o show pra ele Cara, muito profissional Sacou? Falar, Mazin, show assim A gente ia assim, assim A sada dele ia lá na frente Lá, resolvia o negócio no salão Nós ficava no hotel Resolvia tudo A gente só saía do hotel Ó, pode vir que tá tudo pronto Passava o som antes, né Tinha o Havan e tal E ele ia lá e ficava resolvendo Bilheteria, quando era bilheteria E sempre foi o cara certo pelo certo, mano Sacou? Certo pelo certo Se botar um milhão na mão do cara assim Ele, tipo assim Ele já saía Quando ele ia acertar com a gente Ele tirava a porcentagem desse Aqui é a minha porcentagem O seu Thales é esse O seu Dorado é esse E o seu Osmaí é esse aqui Eu, pra mim Pra mim, véi É um cara assim É meio irmão Meio irmãozaço mesmo Sacou? Meu compadre É irmão de coração Mais irmão do que meus irmãos mesmo, né Sacou? Graças a Deus Eu tenho aquele moleque aí Pra fortalecer O seu irmão Fortaleceu muito Quando eu tava numa perrengue cabulosa E eu te falei que eu passei Uns problemas financeiros cabulosos Depois que eu saí da Clambe Foi o cara que me acolheu Arrumou um trampo pra mim, entendeu? Foi no Pátio Brasil A gente trabalhava junto E até hoje, mano Até hoje Quando eu preciso dele Ele precisa de mim A gente tá Fortalecendo o outro Tá ligado?